Valadares, a Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a operação Joio na Rede, com o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Governador Valadares. Os alvos, segundo as investigações, foram em presas e residências. Segundo a polícia, o investigado armazenava e compartilhava grande quantidade de imagens de conteúdos de cenas de abuso sexual infantil juvenil. Os locais ainda faziam o compartilhamento de um único ponto de internet. Diante disso, em caso de suspeita de prática de ilícito penal por parte de apenas um dos usuários, todos assumem o risco de sofrer eventual fiscalização e inviolabilidade de seus domicílios. Por isso, a Polícia Federal, que diz que deve ter cuidado com esse tipo de divisão de internet, Se responsabilizados, os investigados responderão pelos crimes de armazenar e disponibilizar material contendo cenas envolvendo abuso sexual infantil e se condenados poderão receber a pena de até 10 anos de reclusão.